Com 12 quilômetros quadrados de extensão, Chueca é dos bairros periféricos da cidade de Cabinda que mais cresceu nas últimas décadas. A população residente chega a 70 mil pessoas. Um dos moradores é o senhor Filipe Brás. O idoso de 65 anos de idade ouviu falar de arranque do cadastramento do programa Coenda. O apelador passou às 4 horas até que amanheceu ele apelar e como governo é o pai de toda a república, então nós temos a fé e a esperança que alguma coisa vai mudar nas nossas vidas. Mais de 8 mil potenciais beneficiários estão referenciados na Chueca. Diz que a pessoa é idosa, 60 anos para cima, são pessoas com pouca capacidade de mobilidade. Temos também aqueles que são pessoas vivendo com doenças crônicas, pessoas incapacitadas, no caso de trombose, anemia falciforme, VH-Sida. Temos também pessoas vivendo com albinismo e pessoas com deficiência. Esses são os critérios que foram determinados para o Coenda urbano na modalidade do município sede. A coordenação do bairro canta vitória pela chegada do Coenda, pois nos seus registros constam mais de 8 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Coenda para nós aqui no Chueca é bem-vindo, porque vem de certa maneira ajudar algumas famílias vulneráveis. Foram bem localizadas, identificadas por nós. Essas pessoas serão cadastradas hoje, mas ainda o processo de referenciamento está em curso. Ainda estamos a referenciar as pessoas que reúnem as categorias. No ato de abertura do processo de cadastramento para a expansão urbana do Coenda, o administrador do município de Cabinda fez a foto do primeiro beneficiário. O governante disse na ocasião que todas as pessoas abrangidas serão cadastradas, desde que alguém diga quantas são e onde estão. Seguindo os critérios de elegibilidade do próprio programa, o Chueca oferecia um universo muito grande de pessoas que se poderiam cadastrar e que muito facilmente chegamos a um número não inferior a 641 pessoas. Todas as pessoas referenciadas nos critérios do programa serão atendidas e cadastradas. Tenham calma e que acreditem no programa. Trinta decos foram mobilizados a trabalhar no Chueca com a equipa técnica do Centro de Assistência Social Integrado. O Coenda espera cadastrar mais de 34 mil beneficiários na zona urbana de Cabinda. Mais de 3 mil milhões de quanzas é o valor disponível para esta fase de transferências sociais monetárias. Tchau. Tchau. Tchau.